O nosso repórter é Bruno, Bruno Cavalcante. Vem de lá. Olá, Bareta. Boa tarde. Nas últimas 24 horas foram registrados dois corpos aqui no Instituto Médico Legal. O que chama a atenção é que esses corpos ainda não foram identificados. São vítimas de homicídio por arma de fogo, sendo que um deles entrou em confronto com a polícia. O fato aconteceu aqui em Aracaju. O outro caso foi em Nossa Senhora do Socorro. Voltamos ao estúdio. A violência não para, tanto na capital quanto no interior.